Tom de azul nenhum bordado a meia voz Forjou num sentimento meio luz Retinto o canto de lamento e paz Que feito sina de espada e cruz Invade o peito de quem ouve jaz Reis e pierros no ouro de outro sol Curaram a dor e transformaram em céu Pato que esbantos no forão das naus E num disfarce em sambas de noel Um negro pranto foi se inventar Carnaval Som que arrebata e que causa frissom Ou desacata na mulata o dom Marcará a alma desde o país Feito um feitiço que o lamento quis Pra viver Ah, quem tem no sangue o sangue o jaz O som tem na mistura encantamento bom Feito um rabisco de carvão e giz Por duas flores da mesma raiz Sambei no jaz Oh, foi jaz que samba Deu tom com maio Sambo e caesso Sambei no jaz Oh, foi jaz que samba Sambei no jaz Tom de azul neon bordado a meia voz Forjou num sentimento meio plus Retinto o canto de lamento e paz De feito sina de espada e cruz Invade o peito de quem ouve jaz Reis e pierros no ouro de outro sol Curaram a dor e transformaram em céu Batuques bantos no porão das naus E num disfarce em sambas de noel Um negro pranto foi se inventar Carnaval Som Que arrebata e que causa frissom Ou desacata na mulata o tom Marcar na alma desde um país Feito um feitiço que o lamento quis Pra viver Ah, quem tem no sangue o samba Ou jaz o som Tem na mistura encantamento bom Feito um rabisco de carvão Com duas flores da mesma raiz Com duas flores da mesma raiz Sambei no jaz Ou foi jaz que samba Deu tom com maiús Cuica é só Sambei no jaz Ou foi jaz que samba Sambei no jaz Carnaval Dois 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 Legenda Adriana Zanotto